O que é? Meda não, cara. Ele era legal pra caramba, mano. Pior que ele. Ele é mais irmão do que ele já, só. É. Pô, vamos pra casa, cara. Porra nenhuma! Ali! Não tem ninguém, mano. Aquela padaria ali, ó. O que é que tu vai falar? O que é que tu vai falar? Ah, não sei. Chegar lá é um assalto, sei lá. Peraí que eu vou te dar meu telefone. Tu gosta de baile black, cocota? Ai, adoro black. Pô, tá bem. O lance da padaria também não deu certo. A mina do caixa era muito gostosa. Ela me derrubou mole. Me liga, tá? Pô, não dá pra meter o marma na cara da mina. Ela é legal pra caramba, pô. É, pior que é. Vem cá. Pô, mas dá uma força. Eu tô perdidão aqui. Como é que eu faço pra chegar na barra? Barra. Naquele momento, eu pensei. Esse paulista vai dançar. Ah, eu tô indo pra lá, mano. Não acredito. Entra aqui. Atrás. Eu vou salvar a minha vida, hein. Pô, pior que é. Porque nenhum paulista pode ser legal pra caramba. vermelha, sim. Não, não, não. O corpo tá aqui, ó. Achou, chefinha? Achou. Perícia. Ali. Que feio o negócio aqui, hein? Pô, grande melodia, hein? Você gosta deles? Eu sou apaixonado por MPB, pô. Tu gosta? Não sou uma coisa que você também gosta de um beijo. Eu sempre fui um mestre na arte de apertar um baseado. Se eu tivesse a mesma habilidade com as mulheres, não teria queimado tanta chance de perder a virgindade. Ai, bolista. Tá legal pra caramba, hein, meu irmão? Valeu, Carioca. Valeu, Carioca.